VINGARDIUM LEVIOSA VINGARDIUM LEVIOSA Para, para, e você está falando errado! É LEVIOSA E não LEVIOSA Pois você então se é tão esperta, vai lá, vai lá VINGARDIUM LEVIOSA Não permito brincadeiras com as varinhas, nem feitiços idiotas desta aula Com licença, senhor Então sugiro que tome muito cuidado Sr. Potter Essa voz, o senhor não ouviu? Nenhuma contusão será desculpa Harry! Vocês ouviram? Ouvimos o quê? Essa voz! Voz? Que voz? Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo Quem é você? Dobby, senhor Dobby, o elfo doméstico Por que você usa esse negócio, Dobby? Isto, senhor, é a marca da escravidão do elfo doméstico Dobby só pode ser libertado se seu dono o presentear com roupas Dobby Dobby está livre Harry Coisas terríveis estão para acontecer em Hogwarts Harry O menino que sobreviveu Pega sua varinha, Potter Você é Voldemort Eu vou matar você, Harry Potter Eu vou destruir você Venha para a morte Ainda nada Vão matar a magia 這ira Tem que voltar, magia henk do sempra